E olha agora o baiano perde muita vida, mas tá no escudo, o dragão vai sendo feito, vamos ver com quem vai ficar, 2.500 de vida, tenta entrar ainda no couve do dragão, e roubou, roubou o dragão, fica nas mãos a Kaboom Black, topou que o Matsukaze, Fedegu ainda pode ser o próximo, o baiano ainda engole o companheiro, mas não que adianta, vai que a mãe cair aqui o baiano, Fedegu na sequência, e pepo, triple que o Matsukaze, e pelo visto a Kaboom Black vai tentar o GG. É, tem teleporte no meio, topou com o element, vai com tudo, pra levar esses minions, sobraram todos os jogadores da equipe da Kaboom Black, só não deixaram o roubo de vida, pra caliça do Matsukaze, mas não importa, tem minion chegando, tem tempo demais pra levar o jogo. Tem muito tempo, pepo, a Kaboom Black pode confirmar sua permanência no CBLOL 2016, já caiu o inibidor, com o quinto buff de dragão, são extremamente poderosos, após o lindo rombo do Danagord, primeira torre do Nexus já sendo focada, tem muito dano sendo causado, já caiu a primeira, Tanto no desespero tenta segurar, 8 segundos pra voltar o Goku, o Nexus está exposto, vou ainda focando aqui o Tanto, mas esquece ele, é só focar o Nexus, e a Kaboom Black vai jogar o CBLOL 2016. Então, porra, com o macaco velho, participante do CBLOL 2015, confirma a vaga permanência, laranja e preto no CBLOL 2016.